Salve rapaziada, salve tropinha, mais um videozão insano, mano Tô enrolando pra caramba pra começar esse video aqui, rapaziada É isso mesmo, quando você tá vendo o título, entendeu? É um quadro de perguntas, né, meio que mais 18 Pode ver que eu não tirei a tinta pro cabelo, mas beleza Mas não, não, tá na régua, vou deixar o insta do mano aqui Segue lá, mano, segue lá, esquece Mas voltando pro video, entendeu, rapaziada? Vai ser como? Uma imagem? Vou colocar a imagem aí daqui a pouco pra vocês Do que eu mandei pras mulheres, perguntei pra elas, né, novamente É, tal imagem, né, qual que elas preferem, imagem 1 ou 2 E algumas se purificaram, entendeu, falaram o que acham E eu espero que vocês gostem Se inscrevam no canal também, né, ative o sininho de notificação pra ajudar a nós Alguma eu vou postar isso Eu gosto de fazer isso, entendeu E eu espero que vocês gostem Vamos pro vídeo, rapaziada Vamos pra primeira aqui, ó Que eu vou reagir junto com vocês, né Aí, tá, vai aparecer a fotinha pra vocês agora Se liga, se liga na fotinha Aí, a foto é Abre o debate, meninas Do primeiro ou o segundo Ou aquele, né Tá ligado? Perguntei pra elas, né, isso aí Então vamos lá A primeira A falou assim Eu gosto dos dois, prefiro os dois Mas, 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 dois? Mas que que é isso? Eu gosto dos dois, eu prefiro os dois Porque é gostoso A foto 1 e foto 2 Mas como que eu vou, mas, meninas É, eu falei Eu pulo? Ah, vou sério Dá uma diferenciada Uma pra trocar e outra pra Uma pra enfiar Caralho Tiaba Tiaba Ah, cê louco Cês não tão ligado, não Cês não tão ligado, não Vai se inscrevendo no canal Assistindo e fica aí São oito Vamos pra, nossa Calma aí Vamos pra tocar Ah, entendi Demora a Tiaba Vamos pra segunda, rapaziada Vamos pra tocar Vamos pra segunda, rapaziada Segunda E Foi Meu Deus do céu KKKKK Ah, porque É uma pergunta, gente É uma pergunta Fô, fico com a segunda opção Acho mais tesão É Cê é louco KKKK Foi show Falei Gosta, gosta Botei o X, né Gosta muito, né Aí não sei o que ela respondeu Eu não lembro Mas, beleza Acho mais tesão Cê é louco, né Correto, correto Vamos pra terceira Terceira, terceira Rapaziada Opo, opo Quer mandar o A Bíblia Mandar o Mandar um Testamento Não é possível Calma aí Vamos ler Vamos ler Ela falou Mandei a imagem, né Ela falou Olha Outra pessoa fazendo Não faz diferença Um do outro Essa aqui Pô, é formalmente Você não viu os outros Mas Eu em mim mesmo Prefiro como na segunda imagem Vou ler Formalmente também Parece ser mais natural Tipo Descanso a mão Ali em cima da PPK E os dois dedos do meio Já estão na rede Sabe KKKK Fazer a primeira versão Em si mesmo Parece dar muito trabalho Que isso Não é que explica É uma sexóloga É assim que fala Ela falou Ah, outra coisa também A primeira versão Exige muito trabalho Do braço inteiro Na segunda Só o posto O mercenário já resolve Nossa Nem mais prático Gente É uma sexóloga Eu fiquei incrédulo Nossa Mas olha eu Rapaziada Nossa Exagero de beleza Olha isso aqui Rapaziada Você é louco Bem mais prático Não Olha isso Não é possível Mas o que que é isso Eu tô incrédulo Aqui Você é louco Rapaziada Você é louco Esse aqui é o mais sexólogo Tem mais o que falar não Cara Tem mais não Tem Tem Vamos pra quarta Rapaziada A quarta Foi Foi Mandei Imagela Olha Aqui Até entra Dois Mas é difícil Sou muito Apertadinha Hahaha Pô Mas doido Não é Mas que que é isso Então Mas Cara Isso Dá um trabalho Mas é difícil Que ela falou A preferência Dela é um dedo Só Que ela falou Aí rapaziada Olha aqui Até entra Dois Mas é difícil Só um apertadinho Já mandou aquele Estiga não Estiga não Vamos pro quarto Rapaziada Quarto Quinto 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 Nossa Não Essa aqui É outra Formalmente Foi formal Eu fiquei Eu tô incrédulo Eu tô arrepiado Ela falou Respondendo a pergunta Da imagem Já foi feito Das duas formas Mas eu senti Mais tesão Mas eu senti Mais tesão Foi mais gostoso Na imagem 2 Então em mim Eu prefiro Que seja Que seja Da opção 2 Nossa Olha assim Mais formal Meu Deus do céu Mas essa aqui Rapaziada Como eu falei Com ela Ficou um pouco Mais Ela ficou Um pouco Mais de limite Nas palavras Entendeu Ela tava Meio com vergonha É um negócio Normal Que rapaziada Querendo ou não Hoje em dia É um tabu Mas também Tem um tabu E também É vergonha Uma coisa É vergonha Tem gente Que tem vergonha De falar sobre Mas Informalmente Já foi feito Das duas formas Mas eu senti tesão Mais Mas eu senti mais tesão Foi mais gostoso Na imagem 2 Então em mim Eu prefiro que seja Da opção 2 Se é louco Foi mais gostoso Se é louco Rapaziada Vamos pra sexta 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 É sexta resposta Foi É Fiz Mandei a imagem Fica falando toda hora O primeiro Eu acho Prefiro Primeiro Duas pessoas Ou três Eu preferiro O primeiro Ó O primeiro Eu acho Que daí Que dá pra usar O polegar No clítoris 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 Ah pô Fala meu E os outros Dois No Caraca Diaba Diaba Caraca Mano A menina Tá em Minha Tá em outro nível Mas qualquer um Dos dois Tá É ótimo Sendo bem usado Tá bom Que incrível Que assim Que isso Cara Que pensamento É menino Tá maluco Pensamento Demoníaco Tudo respeito Tudo respeito Se é louco Rapaziada Vamos pro sétimo Pum Foi Ela prefere o segundo Ela não tem justificativa Só sei que é melhor Quem sou eu Pra falar alguma coisa Tá bom Tudo bem Tem gente que não Também tá Ela também tem um pouco De vergonha de falar Mas tudo bem É Não tem justificativa Só sabe que é melhor Ok O segundo O segundo ganhou Vamos para o último Rapaziada O último Eu expliquei pra ela No áudio Ele já falou Tá O segundo Que é melhor Sei lá Sei lá Não sei explicar Tem gente que não sabe Sim Tá com vergonha Tá com vergonha Mas é isso Não sei nem Não sabe explicar Pois é Eu fiquei incrível Com isso aqui É isso Então Porra Explicou É sexóloga A outra lá Foi formalmente A outra lá É um diabo É louco Do início É o fim Rapaziada Se inscreva no canal Se é louco Que vídeo foi isso Tô arrepiado Tô incrédulo Aqui E é isso Rapaziada Eu gostei do vídeo Não Que é o fim O vídeo é mil Se inscreva no canal Aí rapaziada É isso aí O vídeo Então foi esse Espero que vocês Tenham gostado Entendeu Se inscreva no canal Dá aquela força Vai ter boas Olha o meu desfaço Não acha Não acha Não clica Como é que fala Não clica Olha isso Esse aqui Meu Deus É isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Entendeu Vai sair outro vídeo Não sei qual que vai sair primeiro Mas eu vou estar com a mesma roupa Porque eu vou gravar mais um agora E é isso Espero que vocês tenham gostado Tem a parte 2 lá Do outro vídeo lá Que vai sair E é isso Obrigadão Porque ficou até o final Se inscreva Se inscreva no canal Deixe seu like E deixe um comentário Pra ajudar o YouTube Recomendar Assiste até o final Rapaziada Valeu Compartilha aí Com qualquer pessoa aí E muito obrigado Valeu E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau